E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona Três Fés E hoje, faltando apenas três dias para o tal anúncio de tornado que tinham dado pra gente O Akerico veio falar conosco, e aí Yuki, faltam só três dias, não é? E a próxima vai demorar umas três semanas pra aparecer Por que elas não podem vir todas de uma vez? Talvez pelo mesmo motivo que eu não sei a diferença de por que junto ou separado Eu entendo seu ponto Parando pra pensar o que a gente iria fazer depois Mas com mais pessoas agora, deve ser mais fácil pra derrotar elas Não vejo a hora da próxima lua cheia Assim O jogo, ele meio que faz um péssimo trabalho em te aliviar com o fato de ter muitas pessoas na equipe Já que, no fim, são só quatro mesmo que podem participar da luta Oh, é? Mas tudo bem, nós estamos bem preparados pra essa próxima batalha Eu upei demais na Tartarus essa noite E com esse nível que nós estamos, eu pude fazer a fusão de Okurinushi Esse cara vai ser o nosso as na manga Pra próxima batalha que vamos ter na Tartarus ainda nesse episódio, se tudo der certo Eu... Ele tem outro Tartarus, então eu já vou deixar ele equipado pra não fazer nenhuma besteira Mas não vai ser agora que vamos usá-lo Na verdade, eu quero sair com o Kenji Porque se vocês se lembram bem A merda caiu no ventilador E todo mundo descobriu que ele e a professora tem um caso Então... Vamos ver como é que isso vai se desenrolar agora No penúltimo nível Desse social link, Madisha Na estação da Ilha Portuária Ei, mano Eu ia te falar isso quando a gente estivesse na loja de ramen, mas... Agora é uma boa hora Decidi ir para a Kiyushi com a Emiri Então essa vai ser a minha última tigela de ramen, cara Mas tem ramen nessa cidade aí? Eu achava que no Japão inteiro todo mundo quer ver ramen Mas o quê? Aquela é a Emiri? Ih! Quem é aquele com ela? Ih! Ih! Podemos já substituir o nome do Kenji pra... Corsin? Você consegue ouvir pedaços da conversa da Emiri? Eu não acho que ele entenderia Ele é só uma criança Deve ter entendido mal, Minhas Eu pensei que ele estaria aliviado e que eu estava sendo transferida Ele disse que queria... Os outros alunos estão... Não vai demorar muito Eu te busco Na noite do nosso casamento Oi! Pera que... Como é que é? Eu não posso esperar também Tá porra! Pera não O Kenji entendeu tudo errado Ou o cara que é o cornão? Eu não tava nem sabendo que ela iria embora hoje Pensei que ficaríamos juntos para sempre Pera, ele não tá... Ele não tá abismado que ela vai se casar? Ele entendeu tudo errado? Ou... Eu... É, eu tô tentando processar aí na informação Parece que ele vai cheirar O que você vai fazer? Eu vou... Confr... Ih, do Kenji seria ótimo Eu vou confrontar a Emile por você, cara Ai, eu tô legal, tô legal Valeu, mano Quê? Não é a culpa da Emile A culpa é minha Quê? Mano O que? Emile? Por quê? Ele está chorando Putz Mano Agora meu nariz está escorrendo Ei, valeu, Yuki Se não estivesse aqui, eu Ele está rindo em meio ao choro Coitado Primeiro amor da vida dele Da curta vida dele de adolescente E já é com uma mulher casada Noivada, pelo menos Oh, mas o cara é muito ché Ou ele não entendeu Nada do que a professora Eu vou assumir que ele não entendeu Tá? Eu vou assumir que ele não Entendeu as intenções da professora Ele só assumiu que a professora Estava afim dele Porque Se ele estava pegando Uma professora noivada Caraca Kenji Esse é o meu cara Não, não é não Não é não Isso é errado, gente Não faça isso Puta plot de novela Isso aí Enfim Esse foi o nível 9 Só mais um Para o nível máximo E aí eu quero ver Como é que isso vai se desenrolar Oi, Fukia Eu vi que a Chidori-san Começou a se abrir um pouco Mas ela ainda não se sente confortável Falando sobre Personas Pode demorar um pouco Até ela estar pronta Ah, bem Ainda temos três Shadows Para nos preocuparmos Então É melhor me concentrar nisso Vou se arrepender De ter pisado nesse mundo Eu A que rico sarado Iria acabar Com todas as Shadows É legal É A Chidori Ela pode ficar no hospital Quanto tempo ela precisar Eu Não ligo mais muito Para o estado dela Vamos voltar para o nosso quarto E só dormir Ou melhor E estudar a dormir Nós temos um evento Que nós não podemos deixar de fazer Muito em breve Amanhã no caso Aliás Depois de amanhã Então Eu tenho que me preparar Até lá Tenho que Trabalhar bem o meu sono aqui Porque eu Eu esqueci a palavra em português O Tornado Ele está vindo Isso é Problemático Porque não podemos fazer nada Durante as manhãs Dos dias de Tornado Mas está tudo bem Temos dois dias ainda até lá E hoje é um dia de mais um Social Link O que é que esses dois estão fofocando aí, cara? Vamos ouvir, vai Ei Ouviu essa? Aí o cara vai se vestir de made Para um café Do Festival Cultural Pera, é sério? Por quê? O que aconteceu? Ela foi quem sobrou para isso No clube de tiro com o arco Ela vai ficar muito pistola Mas é mais um motivo Para ir ver o café Ih É sério? Nossa, isso vai ser engraçado, cara Tão engraçado quanto A minha primeira vez Gravando esse vídeo Esse episódio Mais precisamente Que foi bem aqui nessa hora Que eu reparei Que eu não estava gravando Meu microfone Muito legal, né? Iguês Eu soube que o cara só está Caraca Os rumores se espalham rápido Aqui nessa escola Imagina se fosse Persona 1 Eu soube que o cara só estará trabalhando Em um meio de café Durante o festival Não consigo entender o porquê Mas os estudantes do sexo masculino Parecem entusiasmados Em vê-la Usando sua nova roupa Por que será, né? Ahm Yukari Eu Eu disse Persona 1 Oh, foi mal É Eu acho que Eu não tenho muito o que falar com você Você Eu vou só te encarar com esse olhar De Boa sorte Enquanto nós vamos fazer O outro Social Link Que também preciso de sorte Para fazer Porque ele é meio chato Mas É com esse cara aqui Oh, não, pera Esse daqui é o Forte, não é? Ele está suando Não, não, não Pera aí Qual foi? Não Eu quero Eu quero fazer Forte Eu quero fazer Emperor Eu tenho Raja Naga Perfeito Então vamos à sala do Conselho Estudantil Porque hoje é dia dele O cara mais chato e insuportável De toda Gekko Kanhai Hidetoshi Só ele está aqui É, foi mal Foi uma reunião rápida Todos já foram Até que é agradável Não ter aquelas hienas por perto Meu Deus do céu Cara, sério Hienas? Eu vejo o jeito que eles olham pra mim Sobre a bituca A bituca De cigarro no banheiro dos garotos Eu estive tentando descobrir o responsável É Que bom que você sabe Que ninguém gosta de tu pelo menos, né? Como pode ver A reunião acabou Então você pode ir embora se quiser Ah Mas eu acabei de chegar Entendo Se não estiver com pressa Pode esperar alguns minutos Um homem sem uma posição Honra ou educação O que ele pode se apegar Enquanto ele batalha pela vida Sinceridade Um homem uma vez me disse Você quer saber o que aconteceu com aquele homem? Ele foi Leonel Messi Eu falei o nome dele errado Enfim, enquanto juntava informações para uma história Uma âncora da TV foi ferida enquanto trabalhava Os executivos da estação da TV chamaram isso de Acidente lamentável Mas quando um tabloide descobriu que estavam escondendo algo Os executivos apontaram o dedo para a roteirista e blá 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 Disseram que foi isso e aquilo e Na sociedade de hoje os fracos são abusados pelos mais fortes Não conseguem sobreviver a sua seriedade Quanto a mim, Yuki Eu gostaria de construir uma corporação onde todos são tratados de forma justa Mas para fazer isso eu preciso de um poder suficiente para fazer minha visão uma realidade Cara Não é sendo odiado por todos que você vai conseguir isso Só Só jogando aí no ar, sabe Meio Meio cringe você achar que é assim que funciona Enfim, eu não ligo, cara Eu não vou mais ouvir uma palavra do que você tem para falar Eu vou só ir embora agora Ainda bem que você não falou muito Nível 6 do Emperor Beleza Nosso Raja Naga ficou mais forte E hoje, quarta-feira, vocês já sabem Oi, Mitsuru Há pouco mais de duas semanas até a próxima lua cheia E o número de perdidos já está aumentando Temos que parar as shadows a todo custo Vai deixar, vai rolar, não se preocupa Vamos aproveitar nossas últimas noites de liberdade Antes do furacão Katrina passar aqui E irmos para o shopping Para o Palonia Mall E eu finalmente comecei a falar certo o nome desse lugar Só levou Dezenove anos Não, pera Eu não estou fazendo a matemática certa Enfim Talvez com a inteligência que vamos ganhar nesse quiz Eu aprendo a fazer a conta certa E... Ah, cara Quando é que eu vou maximizar esses status, mano? Parece que falta tão pouco, mas nunca Ah Vamos tentar Vai Por favor Agora eu consigo Estou estudando e dormindo Depois de fazer o quiz É muito knowledge que eu estou ganhando para nunca subir os status Yes Isso Finalmente somos inteligentes Agora eu consigo fazer aquela conta Pena que eu me esqueci qual era, então Deixa pra lá Mas caramba, é isso Maximizamos todos os três status Vocês não precisam mais me preocupar com isso Eu posso dormir todas as noites agora sem estudar Ah Que recompensa, viu? É pra isso que vocês estudam, galera Estuda bastante pra depois nunca mais ter que estudar Ouvi que um tal tufão bizarro Tá vindo aqui Acha que vamos ter o festival cultural nesse sábado É, eu acho que não E o jeito que estão falando, o tufão vai ser bem destrutivo Isso é péssimo, cara Espero que o Japão não afunde É um tufão, não é um tsunami Mas beleza, cara Como quiser Mas é, não tá brincando Hoje é nosso último dia de liberdade Tecnicamente, antes do tal tufão chegar aqui E aí, Kenji? Como é que vai com a professora? Eu não tenho tempo pra você hoje não, cara Foi mal Eu sei que você tá num momento difícil e tal Mas eu tô num pior aqui Eu tenho que Manejar todos os meus social links Que não estão na melhor situação de todas Eu vou ser bem sincero com vocês Eu gostaria Eu tô numa situação meio ruim Eu não tô na posição que eu gostaria de estar mais confortável de todas Com esses social links Eu não tenho ninguém da Arcana Forte Não, peraí, peraí, peraí Eu vou Eu já volto Eu preciso pegar alguém da Arcana Forte aqui comigo Mas eu vou falando com vocês até lá Porque Tá bom, vou admitir Porque eu esqueci de me preparar Pra poder marcar quando que eu tenho que cortar esse vídeo Então Eu vou só ir andando enquanto eu falo com vocês A propósito Muito obrigado a todo mundo que comentou Falando que não está vendo isso no automático Caramba Eu podia jurar Que Ninguém ia ver uma série tão longa como essa Assistindo mesmo Bom Vocês podem estar só mentindo Mas eu Vou acreditar que estão Preciso de um personagem da Arcana Forte E Talvez Não, não precisa de Hero Fence Eu só quero O que é que eu Não, não, não Eu fiz certo Era pra Ah Não Não Elizabeth Me mostra o Compension Por que que Por que que você não pode só deixar as opções separadas É tão mais fácil Fortune 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 Qual é o mais barato aqui da Fortune Minha nossa Cara É tudo muito caro Eu tenho que ser rico mesmo Ainda bem que eu sou né Eu tenho 760k Vamos pegar a fortuna mesmo Fortuna da Arcana Forte Perfeito Até mais Era só isso que eu queria Eu tenho muitos Muitos itens pra vender também E eu ainda não vendia Eu tenho que dar uma paradinha Antes de começar a gravar Pra vender todos eles Porque eu tô Milionário aqui É sério Eu não tô nem brincando Eu explorei tanto da Tartarus E grindei tanto Que eu Não tenho uma Dinheiro não é mais um problema pra gente Até no hard Jogando com essa inflação alta Eu sou tipo Felipe Neto desse jogo Sei lá Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça Por que será né Meu Deus Bom Vamos subir Vamos subir isso aqui E falar finalmente Com Keisuke Esse garoto que tá suando Desde De ontem Coitado O que ele tá Fazendo agora O que ele tá suando tanto Não sei Vamos descobrir nesse social link Todos atentos pessoal A obra de arte que vamos estar fazendo Enquanto Keisuke Banca de médico Cringe Você chegou ao clube de artes Ele está sozinho Deu pra perceber E aquele quadro Não sai de lá Que troço feio Esse desenho Talvez eu Deva só sair É O clube vai ficar Bem sem mim Eu Não sou muito bom Em pintar mesmo É E o que Quando você chegou aqui Há quanto tempo Está escutando Por que você tá falando Sozinho Cara Por que você só não Pensa Na sua cabeça Ah Então você ouviu tudo Não é Meu pai me disse Que eu deveria sair Do clube de artes Ele disse Que eu preciso Me concentrar Mais nos meus estudos Eu disse pra ele Que a pintura Que eu enviei Foi selecionada Para as finais Mas ele só disse Que eu estava perdendo Meu tempo É Ele disse isso Porque eu sou filho único É responsabilidade minha Herdar o hospital Meu pai não se importa Comigo Ele só se importa Com aquele hospital Idiota E por que todo mundo Acha que eu vou virar médico Hã Só porque meu pai é médico Não quer dizer Que eu queira ser médico Também Eu não aguento mais Tenho os meus próprios sonhos E esperanças Sabiam Ah Nossa Eu adoro Como essa é a opção Que eu tenho que fazer Reclamar não vai ajudar É Você tá certo Tive que dar uma dura nele E ele só repetiu Que eu dou certo Já sei Vou fazer uma aposta Com meu pai Se eu não ganhar O concurso Então eu saio do clube Do jeito que meu pai Que é Você deveria ter Feito essa aposta Antes de mandar Sua pintura Provavelmente Você faria uma pintura melhor Mas se eu ganhar Então eu vou fazer O que eu bem entender É isso Assim que eu chegar em casa Eu vou falar com ele Por favor Não diga isso pra ninguém Eu não quero que todos Se preocupem comigo Saindo do clube de artes Então só deixa isso Entre nós Tá bem Acho que metade Dos social links De Persona 3 São basicamente Segredos Que a gente tem que manter De todo mundo Digo A gente só Calhou de estar No lugar certo Na hora certa Pra ouvir Esse Esse B.O. Ei, Yuki Poderia avisar Pro pessoal Que eu não vou estar No clube de artes hoje Eu vou pra casa Poder conversar Com meu pai Sobre você sabe o que Te vejo depois Lá vai Bom Espero que ele Se dê bem Boa sorte Pro Keisuke Mas enfim Nossa última noite Antes do tal Furacão passar E Eu não tenho mais Que me preocupar Com o Knowledge Oi Shinjiro Então agora Podemos finalmente Focar em outros Social links Temos alguns Que podemos fazer No shopping A noite E eu não lembro Os dias deles Então Eu Eu deveria Dar uma olhada Dar uma checada Antes De começar Esse episódio Eu deveria ter Feito isso Mas Eu não tava Antecipando Que eu ia conseguir O Knowledge No máximo Então Oh Você tá aqui Não Deixa pra depois Primeiro Deixa eu ver Se eu Se eu consigo Fazer com uma pessoa Que eu Gostaria de fazer Eu espero Que ele esteja Aqui dentro Cara Na boate Aqui em cima Temos um velhote Batendo o pé E Cadê a minha bebida O monge dos olhos caídos Está bebendo Você tem coragem O suficiente Pra conversar com ele Bebida Cadê a minha bebida Não quero papo Com quem não tá Com a minha bebida Tá bom Calma aí mano Eu vou buscar pra você Não se preocupa Ei moço Sinto uma hora estranha Em você Em minha mente Eu vejo coisas O passado Presente Futuro Das pessoas Eu tava querendo Falar com um garçom Moça Mas Para a maioria Das pessoas Eu vejo claramente E vejo bem longe Mas você é diferente Seu futuro É repleto De Ah Então a bebida Tanto de uma luz Cegante Quanto de uma sombra Escura Só posso ver Um pequeno pedaço O que está além disso Está encoberto Por mistério Mas que destino Peculiar O seu Agora Meu jovem Portador Das luzes E das sombras Se quiser mais Do seu futuro próximo Venha falar comigo Irei compartilhar Com você Minhas limitadas Visões Agora me diga Gostaria de saber Do seu futuro É Eu só queria uma bebida Moça Mas beleza Fala aí vai Muito bem O céu dourado Se espalha pela janela Uma garota Segurando Um mundo branco Em seus finos braços Um garoto luta Procurando Encontrar um sentido Nele Na garota Mas as conclusões Ainda não foram escritas Está confiada A garota E seu mundo branco Você deve ficar firme E ver como as coisas Se desenrolam Então adeus Que seu futuro Seja brilhante Tá Eu entendi Que você está falando Da Shidori Mas então Quanto a minha bebida Essa aqui é uma bebida É Mas você é de menor Ah é pro monge Não é não Tá bom então Me faça o favor antes Pode anotar o pedido Dos clientes Se fizer isso Eu te levo uma bebida Eu levo uma bebida Lá pra ele Ai caramba Tá bom Tá bom O que você quer Tá me cantando É Ah não Você só está anotando Os pedidos Eu vou querer Um screwdriver Espera Na verdade É uma marguerita Quer saber Esquece Vai o pedido De antes mesmo Você quer me fuder Né Screwdriver Tá bom Ah O que você quer Ah o meu pedido Nesse caso Me traz um ginger alley Espera Mudei de ideia Quero um Shaolong Tá Screwdriver Shaolong Você Qual eu vou querer Droga Deveria ter checado Meu horóis Comprou meu drink Da sorte de hoje Talvez ele viesse pedir Um apple martini Né Um Shaolong Seria uma boa Pera Meio sem graça Eu vou querer um Blood Mary Tá Shaolong Screwdriver Blood Mary E você Você está anotando Espedido Zé Hum Me viu uma marguerita Tá bom Marguerita Blood Mary Shaolong Screwdriver Vamos lá Anotou os pedidos Pode apostar Então o que a garota sentada no fundo quer Ela quer um Blood Mary Beleza E a garota em pé Em frente a cadeira Ela quer uma marguerita Né É Beleza E a garota dançando Ela quer um Screwdriver Show E aquele cara ali Ele quer um Shaolong Beleza Beleza Joia Vou começar a fazer aqui Você é anotou os pedidos certos Valeu pela ajuda Então o que você quer mesmo Ah uma bebida lá pro monge Né Beleza Vou levar pra ele Caramba cara Que social link difícil né Você disse para o monge Que pediu um Brandy Você deve ter impressionado ele Porque ele começou a falar com você Você parece bem jovem garoto Ainda tá no ensino médio É O que os funcionários daqui Estão pensando Deixando você entrar Bem Já que me trouxe um drink Eu vou fingir que sou seu pai Pra você não ser expulso daqui Então garoto Senta aí Anda Ter que olhar pra você Em pé Dá dor no pescoço Ok Então Queria ver onde os adultos Viam passar a noite Não é Bem Não se preocupa Em dois ou três anos Você vai ser velho bastante Pra vir pra cá Sem supervisão Só pega leve Garoto Você vai ser maior de idade Antes de perceber Então sem pressa Agir que nem adulto Só te faz parecer Mais criança ainda Acho que parece engraçado Vindo de um monge Fumante Alcoólatra Não é É Que péssimas opções Álcool é bom Alguns dizem que sim Eu só bebo Pra me embebedar mesmo Me faz me sentir bem Você parecer otimista Com o futuro Você parece ser fumado Bem Não se empolga muito Garoto Desse jeito Você não vai se desapontar Quando as coisas Não derem certo Porque aí Você vai ter que fumar E beber Pra aguentar o dia Não parece os moleques Que eu vejo Correndo pela cidade Esses dias Mas não dá pra dizer O mesmo do meu filho Sempre sendo levado Pra polícia Caramba Vou lembrar do seu rosto Moleque E da próxima vez Que vier aqui Eu vou fazer Te expulsar Entendeu? Ele é um social link Quem diria Eu acho que eu falei Isso algumas vezes Mas é Esse é o social link Da Arkana Tower Por que será? Será que ele Porque ele tá No segundo andar Da boate Eu não sei Talvez Que alguma coisa Mais profunda Por trás Bom Eu sei que eu tô Ficando com sono E eu deveria Voltar pra casa Quando descansar Vai pra casa E não volta aqui Entendeu? Tá bom Foi um prazer Te conhecer E agora Eu estou ficando cansado Eu não me sinto muito bem Eu não preciso Mais estudar Então Que se dane Eu vou só dormir Agora todo dia Cara Que Alivio Finalmente De estarmos com Knowledge No máximo Isso nos libera Vários social links Então Isso vai ser bom Também pra gente E agora sim Hoje é o dia Do tornado Todo mundo Se prepare Porque estamos Ouvindo uma conversa Ei Já foi no festival De cinema Ah não Não fala disso De novo não Não fala disso Pra mim Por favor Não aguento mais Saber desse festival Do cinema Ele acabou Tá bom Não quero mais Saber dele Céus Enfim As aulas acabaram Por hoje E as nuvens Parecem ameaçadoras Você deveria voltar Para o dormitório É Não temos muito O que fazer Nesses dias De furacão A não ser Só voltar Para casa De noite mesmo E Cutscine Voltamos correndo Incrível Ó Eu fui atacado Pela chuva Tô encharcado Inclusive É Você não foi Rápido bastante Né não Não tá traduzido De acordo com as notícias Um furacão Acabou de Chegar Supostamente Ao maior Que já tivemos Ele está vindo Devagar também Então É melhor ficarmos Aqui por um tempo É Graças a isso O festival Escolar Foi cancelado Hein É Botar todo aquele Troço Pra Arrumar toda aquela Decoração Seria uma droga Então eu não ligo Mas é uma droga Que vamos ficar Presos aqui dentro Né não Então Como você vai Passar o tempo Aqui É É Não tenho planos É Então você só vai Ficar aqui Coçando a bunda Né não E quanto a você Fouca Eu? O único plano Que eu tenho É Ir para o cinema Oh Cinema É um encontro Ah Não Não é nada assim Eu estou indo Com a Natsuki Ela ama cinema Mas com esse furacão Eu não acho Que vamos conseguir ir Enquanto você Yuka Ou Yuka-san Seria E o Karen Você Ainda tem treino Ah Eu duvido O clube de arqueiros De arqueiros Né O clube de Eu esqueci o nome Que dá Clube de arque flecha Fica do lado de fora Então Com certeza Eles vão cancelar Por causa do tempo Mesmo pra mim Esse furacão idiota Acabou com meu treino Enquanto você Senpai Eu ainda não decidi Além disso Por que que isso É da sua conta Yuri Meu Ah Bem Eu Lestaria de contar Os meus planos Também Ah Ele só perguntou Pra todo mundo Pra saber Pra ele poder ter Uma brecha Pra falar do dele Também Eu suponho Que você vai visitar A Shidori-san Embora ela esteja Estabilizada Não podemos Soltá-la ainda Soltá-la Perfeito Cara Aigues Você Deve ser uma psíquica Ou Lermente Sei lá Quer saber Ela quer Que eu vá ver ela Não quero me gabar Nem nada Mas Eu Só achei que eu deveria Ver como ela está Sabe Com essa tempestade E tal Qual é A dele Ah Bem Ah É Ken O que você vai fazer Durante Essa Tempestade Oh Nada em particular Qual é Você tem que fazer Alguma coisa Bem Eu provavelmente Vou visitar O templo Durante a tempestade Ken Cara Você é uma criança Não um velhote Mas É para lá Que eu sempre vou Eu acho que Pode dizer Que eu fiz Uma promessa Hum Enfim Eu vou voltar Para o meu quarto Eu tenho muito Dever de casa Para fazer Tá bom Então E chama Se tiver Alguma dificuldade Ah tá Vou chamar O Jump Caso eu tenha Alguma dificuldade No meu dever de casa Pode crer Shinjiru Akeriko Estão bem caladinhos Depois Da fala Do Ken O que isso Quer dizer Eu não sei Mas Versão brasileira Tails Territures Essa foi uma dublagem Oficial Da Atlus Que eles não soltaram Mas que vai vir Na No remake Eu falei que ia parar De falar no remake Eu não posso sair Infelizmente Por causa da tempestade Então É Oh pera Eu posso Ih Ah não Pera Não Eu não posso Eu não posso Isso é bug Cacete Eu acabei de quebrar o jogo Não pera Eu não vou Eu não vou Eu não posso sair Isso é um bug Isso já aconteceu Aquela vez Que eu quebrei o jogo Nos primeiros episódios Eu não vou Não esquenta Eu não vou Eu deveria salvar Isso daqui Antes de Fazer alguma besteira Vai que eu Corrompi o arquivo Né não Ok Então sei muito Para fazer hoje No dia do sexo Vamos Ouvir as notícias Para saber como é Que está o furacão lá Grande tufão Se aproxima Cada vez mais Ele vai atingir a terra A qualquer momento Dependendo do clima Ele pode passar pelo Japão Hoje à noite Perigoso Perigoso Por que o Shinjiro Estava calado Naquela hora Afinal Fazer um desejo Por que ele não pode agir Como uma criança Normal Shinjiro tem alguma coisa E você aqui Rico Esse prédio Foi danificado Por aquela Sharon Em abril Me pergunto Se tem algum vazamento Eu espero que o prédio Não tenha sido quebrado Quanto Tanto quanto As minhas costas Né Eu espero que não Bom A galera toda está ali Não tem muito o que fazer Com eles Então vamos só Subir e dormir É tudo o que a gente Pode fazer aqui agora E embora possamos ir Para Tartarus Eu Na real É Eu acho que a gente pode Mesmo Durante a tempestade Seu corpo está frio Como se estivesse doente Você está com muito sono Então a gente só vai dormir Você pega no sono Assim que sua cabeça Toca o travesseiro Uh Isso foi diferente Das outras vezes É Hoje não rolava mesmo não E para Daqui a Oi para Tartarus Infelizmente Porque Temos uma visitinha Para fazer Involuntária Na Velvet Room I have been waiting for you I last summoned you In your dreams Quite some time ago Several seasons Have come and gone Since I first offered My assistance Now then Your special power Persona Have you been using it Wisely É Eu acho que sim Tudo bem até agora Hmm So You haven't given it much thought To be perfectly honest I sense a great catastrophe In your future But it would be a pity To lose one such as yourself Unnecessarily Therefore Please allow me to provide you With a new form of assistance Henceforth You shall be able to fuse Four or more personas I am certain That this will be of great benefit to you But now You must be tired Please Rest easy Until we meet again Farewell Caramba Ele nos deu novas fusões Logo após eu fazer uma Fusão Pica Para a próxima batalha Bom Eu posso falar mais sobre isso Depois Porque eu não me lembro exatamente Dos detalhes Desse evento Então Os dias se passaram Por causa do furacão Katrina E finalmente O tempo se abriu Você parece ter dormido Por um longo tempo O tufão já passou Através da janela O céu parece limpo E você se sente revigorado Hoje é dia dos idosos O feriado irá durar Até o dia 23 Que legal Feriado Numa segunda-feira Não teria como ser melhor Não é? Não sei que fosse numa quinta Mas aí no Japão Eu duvido que eles enfoquem Eles são meio caretas E Com caretas Eu quero dizer responsáveis Bom Como hoje É dia dos idosos Eu acho que nada mais justo Do que ir para o nosso Lugar favorito Ver os nossos idosos favoritos E completar Finalmente Mais um social link Eu levei demais a minha voz aqui Falando isso né Foi mal Não é lá grandes coisas É só um social link Mas é Era aqui Era aqui Era aqui Pois é Hoje Vamos finalmente Completar mais um social link E é com o pessoal Da arcana Herofans Se vocês não se lembram Os velhinhos Eles tinham aquele lance Todo da árvore Lá na escola e tal E ele tinha uma carta Que ele não queria nos mostrar Até agora Mas nesse último Nível Olha ele está dormindo O que é O Burkish está cochilando Alô Você está dormindo em pé Por favor Espera um pouquinho Mesmo que a árvore se vá Você ainda vive Dentro de nós Eu vou olhar mais de perto Oh Yukit Você estava aí É Não precisava me acordar Sabe Você só estava animado Para ver o meu rostinho lindo Não é Ufa Eu me sinto Eu me sinto aliviado Agora Provavelmente Porque o problema Foi resolvido Mesmo estando de dia Ainda Eu tenho sentido Tanto sono Por que você está aliviado Que era te surpreender assim Ele estava usando Com o mercado Desculpa ter feito isso Sem te perguntar Um dia desse senhor Fui visitar o pé de Kaki E conheci um estudante No caminho de volta Ele me disse Que a escola está planejando Construir um novo bloco Serei egoísmo De um senhor De idade Como eu Tirar Destes jovens Novas oportunidades Para aprender Acho que isso Faria meu filho Feliz também Já que Ele era Um professor Ajudar Aquelas crianças É mais importante Do que se apegar A sua memória Caramba Ele tem razão O que a Mitsuko Deve estar achando disso Yuki-chan Acreditamos que Assim como acreditamos Que nosso filho Está no céu Acho que faltou Alguma coisa aí Nessa frase Bunkit Dormiu no meio Da tradução Que mais alunos Gentis como você Yuki-chan Se formem Na Gekko-Con Por favor Tome isso É o primeiro fruto Produzido pelo pé De Kaki Tem a casca Um pouco dura Assim como nosso filho Mitsuko foi quem Sugeriu que Déssemos ele A você Yuki-chan Ganhamos um Kaki Irado E com isso Uma voz misteriosa Ecoa em nossa cabeça Ao dizer que Finalmente Atingimos O Social Link Nível 10 Na Arcana Hero Fence Concedendo a mim A habilidade De criar Koryu A forma suprema Da Arcana Hero Fence Mais um Persona Entrando no bolso E esse foi o Social Link Ele é meio Bostinho O final dele Não vou negar não É meio Meio sem graça Agora temos que animar Esquim com nossas vidas Somos velhos demais Pra perder um dia Sequer Nosso filho Iria querer Que sejamos felizes Tenho certeza Que ele está sorrindo Pra gente Lá do céu É difícil Ter um filho Tão bem Respeitado Parece que eu estou Me gabando Conversamos com eles Até o pôr do sol E depois de dizer tchau Para Bukichi E Mitsuko Você decide Retornar ao dormitório Ai ai E essa foi a última interação Que temos com eles Então pessoal É Não tem mais muito Que ver deles Esse foi o Social Link Terminou de um jeito fofo Podia ser mais legal Mas Terminou Assim Não tenho muito Que dizer A não ser Fuca vamos para Tararus Ir para Tararus hoje Porque Mais do que só upar Nós temos que Esquivar de um evento Que vai ter de pessoas Nos convidando Pra sair num encontro No domingo E não queremos Magoar elas Então É importante Que a gente venha Para Tararus hoje Pra fugir desse evento Tá legal Você pode simplesmente voltar Depois de ter vindo pra cá Chegou aqui Pode só voltar E pular esse dia Mas Vamos aproveitar Que estamos aqui E colocar uma galera Na nossa equipe Para tentar derrotar O próximo guarda Que Não é brincadeira não Ele é forte Viu Próximo guarda Ele É dureza Mas Eu acho que a gente Está bem para lutar Contra ele Então Me deseja Eu vou salvar o jogo Antes Espera lá E é o seguinte Após testar Algumas combinações E ficar de saco cheio Desse jogo Eu decidi Ligar o foda-se E ir totalmente Para o ataque aqui Porque Essa Cheryl Ela é uma cretina Ela é de longe A Cheryl mais forte Que já enfrentamos aqui E isso cabe também Com a Cheryl de lua cheia Que nem são tão fortes assim Mas enfim Esse cara Ele tem resistência a fogo Resistência a habilidades Slash Dano pierce Tem nullifier Dano strike Dano de luz E dano de sombra Ele é muito forte Não tem fraqueza Então a minha estratégia Para essa batalha É trazer o jumping E o Coromaro aqui Contar com muita sorte E a Aids Ela é só porque Precisava de mais Uma pessoa na equipe E aí eu trouxe ela Porque alguém Vai ter que ficar Usando itens O tempo todo E essas pessoas São essas Essas três Que tão com a gente Eu não acredito Eu não acredito Ele acertou De primeira Ok Era isso Que eu precisava Com o Aids Essa batalha Muda totalmente De figura Porque 600 de dano É muita coisa Vocês viram E é isso Que você quer Nessa luta Os itens Que eu tô usando Com todos esses três Aí É pra tentar conseguir Um dano Muito alto De Aids Se a gente conseguir Paralisar ele Deixar ele Congelado Ou coisa e tal Só assim que a gente Consegue derrubar ele A Aids já foi pro brejo Mas tudo bem Eu vou ressuscitar ela Vai pra gente conseguir Um turno extra Na hora dela Mas Esse é o meu truque Esse cara Ele tem Habilidades Almire Habilidades De Maragdine Ele tem habilidades De luz também Que é o Ramon Então ele é muito perigoso E a única resistência Que a gente pode garantir Pro Jumping E pro Koromaru É a habilidade de fogo Então a gente Mantém eles aqui Pra contar com a sorte De que ele vai Spamar Maragdine Como ele vem fazendo E quer saber Que se dane a Aids Vamos usar o turno Do Koromaru Pra não contar com ela Aqui E só usar os itens O que é uma pena A gente perder um pouco De dano extra Do Alor Atsaki Pra isso Mas Congelamos ele Congelamos ele E é o turno do Jumping Meu Deus É isso Conseguimos mais O Alor Atsaki Eu só vou tá Eu não acredito Ok Olha só Eu fiz muito drama Pra essa luta Mas Acredita Eu Eu tô tendo O Melhor dia Da minha vida 200 de dano Que eles perdem Sem Aids Pra vocês verem Acabou Essa luta acabou Eu poderia ter só Usado um dano slash Ali agora Com o ataque normal Do protagonista E vencidos com a Alor Atsaki Mas tudo bem Eu não ligo Nós já ganhamos isso Ele vai usar o Maragdine Agora E já era Ele não usou Uma vez o Magdolan Ou o Ramon Esse vídeo Vocês não podem Usar como referência Tá legal Porque ele é Vocês vão tomar Magdolan e Ramon O tempo inteiro Acreditem em mim Não usei Essa batalha Como referência Foi Totalmente Diferente Do que eu achei Que seria E Eu tive muita sorte Mas enfim Caramba Cara Eu Eu tô Sem palavras Eu sinto muito Você não conseguiu Fazer a boa Mas O Jump e o Koromaru Mudaram muito bem Eles acertando Esse crítico E o Koromaru O Jump acertando O crítico Lá de primeira E o Koromaru Acertando aquele congelamento Foi Mua Chef Kiss Pra mim Mas tudo bem Cara Eu vou salvar Esse jogo Eu não tô nem aí Eu tenho que salvar Se eu não quiser Ter mais essa cagada De novo Outra vez E De novo Não usei Essa batalha Como referência Foi muita sorte Acabou muito mais rápido Do que deveria Com esses dois A lot of attacks Mas é isso que vocês querem Tá bom Se vocês estão jogando No hard Vocês querem dar A lot of attacks O tempo inteiro Porque Ela está no nível 50 E vocês nível 46 Como é o meu caso Vocês ainda assim Não vão conseguir Derrotar ela tão fácil No hard Então Contem com A lot of attacks Use essa minha estratégia Porque ela vale a pena Mesmo que vocês morram Algumas vezes Uma hora vai Enfim pessoal Eu vou terminar esse vídeo Por aqui A gente se vê No próximo episódio De Persona 3 Quando eu estiver Um pouco menos exausto De enfrentar Cherus Caramba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau